Oi, meu nome é Rebeca Prado, eu sou professora de Cor e Composição aqui da Casa dos Quadrinhos. Essa disciplina é uma disciplina muito importante para a nossa base geral do curso. Nela a gente aprende na primeira parte fundamentos de composição, gestalt, uso de espaço de folha, leitura, interpretação de signos, significado, vários artifícios narrativos para a gente construir uma composição. E na segunda parte a gente trabalha com teoria cromática, então combinações de cores, tríades, estruturas cromáticas, contrastes, a gente trabalha principalmente com guache. Então é uma matéria muito completa e muito importante para a gente. Olá pessoal, eu sou o Solomão, professor da matéria de desenho de observação aqui na Casa dos Quadrinhos. O que é minha matéria de desenho de observação? Ela vai ensinar o aluno a melhorar a percepção visual. Ele vai realmente desenhar o que está vendo, não o que ele imagina o que está desenhando. Também vamos ver luz e sombra, vamos ver medição e construção dos objetos, das formas, vamos ver também materiais com texturas diferentes. A gente vai entender como é uma textura para poder reproduzir ela. Pessoal, vem fazer a matéria comigo, vão gostar demais. Valeu, obrigado! Olá, meu nome é Filipe de Matos, eu sou professor de perspectiva da Casa dos Quadrinhos. Eu vou falar um pouco do curso. A gente acredita que para o ilustrador, para ele se desenvolver completamente, ele precisa trabalhar com duas habilidades, que é a parte técnica, que é trabalhar com a mão, desenhar, e a parte da percepção, que é desenvolver o olhar do aluno. E nesse caso, a perspectiva encaixa perfeitamente. Na perspectiva, a gente consegue trabalhar imagens com profundidade e distância, a gente consegue também trabalhar com objetos, a gente consegue trabalhar com volumes e o meu curso é dividido em duas partes, que é trabalhar primeiro com objetos e depois com cenários. Enfim, aguardo vocês. Obrigado! Meu nome é Jean Paulo, sou professor da matéria de anatomia aqui da Casa dos Quadrinhos. Então, eu estou esperando você para o próximo semestre. Vocês vão curtir, se divertir e ter um bom semestre. Esperando vocês aqui.